Eu vivo lembrando Tempos finais Caciga de vantos O mundo que me dá Ó doce saudade Momentos tão lindos Cantando magones Versos improviso Ah, quem não seria Se o tempo voltasse Aquela magia De amigos notáveis Até outro dia Divina missão Caciga e do aguardo No coração Até outro dia Divina missão Caciga e do aguardo No coração Momentos felizes Não esquecerei Cantando no cacique Um samba de lei Verso de poeta Divina estrutura As portas abertas Transportam cultura Foi lá que aprendi Tudo que hoje eu sei Caciga de ramos Sempre te amarei Sempre te amarei Ah, eu vivo Eu vivo lembrando Tempos divina Tempos divina Caciga de vantos Fundos de quintal Oh, doce saudade Oh, doce saudade Momentos tão lindos Cantando pagodes Versos improviso E você iria Se o tempo voltasse Aquela magia De amigos notáveis Até outro dia Divina missão Caciga e do aguardo No coração Até outro dia Divina missão Caciga e do aguardo No coração Momentos felizes Não esquecerei Cantando no caciga Um samba lilei Verso de poeta Divina estrutura As portas abertas Transportam cultura Foi lá que aprendi Tudo que hoje eu sei Caciga de ramos Sempre te amarei Verso Verso de poeta Divina estrutura As portas abertas Transportam cultura Foi lá que aprendi Tudo que hoje eu sei Caciga de ramos Sempre te amarei Caciga de ramos Sempre te amarei Caciga de ramos Sempre te amarei É isso aí, Madureza Caciga de ramos Música Mi Barros Almirgui Neto Aliás, Almirgui Neto Mi Barros Parabéns Obrigado, meu irmão Sucesso, hein?